Olha só o Dali, família. Aquela playzada de benezinha da massa, cara, com o Petri ficar pra pegar meia DC como? E nem ver como que ele morreu, só tomar a Ultimate. É isso aí, bem-vindos ao Bingabanga Legendada. E cara, eu adoro quando a XP ele é no bot, porque eu sinceramente gosto de jogar no bot. Então partiu. Bora pra primeira. Vou botar contra a Mishitar, velho. Isso foi muita sacanagem, tá? Cara, eu já que encontrei esse mil names, 10, 33, um minuto de vez, eu acho. Nossa, então toma. Ossaba. Isso, ossaba. Eita. Nossa, é o quê? Moscou o ressaba? Moscou de novo? Então rece... Eita, caramba. Pelo menos eu parei o... Ou não, pera aí, eu vou focar em limpar aqui, que eu vou subir. Ah, eu sumi da visão dele, coisa boa. Vá cá, mil, rapaziada. Não temam. Não temam, pois eu cheguei. Tá, forçamos o flash dele, menos mal. Eu morri. Puxou alguém ali que não foi, ó. Ixi! Tive que petrificar, velho. O maluco é muito chato, velho. Na moral. Bora lá, bora lá. Caralho. Caralho. Harleyzinho, velho. O Harley vai ser bom pra tirar, acho que só o Vixana e o... E a Mia. Eu acho. Pelo menos ele crescendo assim, ele consegue causar bastante dano em todo mundo. Pô, na moral, velho. O Mishitar é muito chato. Pô, nunca fiz nada pro cara. Ele pega o Mishitar pra me cauterar. Ver se pode. Já me ofriendo aqui. Tá bom, God. Tá pego. Deixa eu ver. Cara, eu poderia... Eu vou fazer a botinha de controle? Ele pode cancelar minha skill? Eu não sabia, não. Ele pode cancelar minha skill no meio. Danadinho, hein. Tá. Esse maluco tem tendência a bater na própria mãe. Tenho certeza disso. Na moral, o usuário de Mishitar é muito chato, velho. Mas sei lá, acho que essa hora vai chegar. Fazer logo sete mares de primeiro item, cara. Pode testar. Eu nunca fiz sete mares nela. Saiz, e pelo conteúdo? Quanto tempo você não joga de freio? Até um tempo, velho. Até um tempo. Tá, ele vai subir. Manda o inimigo que desapareceu, né? Não apareceu. Tá, consegui matar um ainda. Tá bom. Deu pra pegar uma aqui, é o que importa. É, o bom da Valentina é que se ela copiar o ult do Atlas e eu estiver perto, mano. Dá pra combar legal. Tem um Tartaruga agora. Pô, sério? Que o Minion acaba logo agora? Dá hora boa pra acabar Minion, hein? Poxa! Poxa! Muito obrigado pela curinha, era pra ela. Já fiz aqui as sete mares. Nossa! E aí, boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Usar o Regenerar, né, cara? É que eu acho que ele já vai estar aqui, o Ministério. Opa! É. Parece que o Cauter... Ixi! Sou Fladeco do Caneco. Tá, Tchouibas, que eu tomei bastante dano. E aí, Mituki, beleza? Rapaziada, boa noite a todo mundo aí que tá chegando, tá, velho? Tô um pouquinho mais focado aqui pra Cauterar meu Cauter. A maioria dos seus internautas se chamam João, real, velho. Isso aí é real. E o que tem a dizer? Pô, mano. Tem bastante João no mundo. Olé. Eu vou farpar. Vai, cara. Eu tô brincando. Ixi! Oxê! Julian Smart. Ele destruiu uma torre. Reúna! Tentaram matar o homem. Esse pode, velho. Brincadeira, hein, mano? Tentaram desolar o homem, fi. Bora, só levar aqui, né? Interessante. Sete maris nela. Gostei. Legal. Agora manda a colector dela pra mim, Mutum, por favor. Pô, a colector dela nunca volta, né, velho? Oxê! Oxê! Sumiu? Bora, bolas. Petri ficou errado. Pô, mano, era só charme, cara. Eu não preciso de Petri ficar pra matar, não. E aí, Nero? Quanto tempo, mano? Beleza, meu lindo? Nossa! Essa me é uma danadinha mesmo, né, velho? É isso, God, Harleen? Oxê! 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 Olha os chipangas! Ixi, sai! Toma! Nossa! Pô, cura aí, mano! Pô, é cura aí. Iê! Tá, eu fui pra pegar aqui e não peguei. Tá, eu fui pra pegar aqui e não peguei. Vou focar em levar a torre. Provavelmente, o Julian vem aqui. Vem nada. Oxê! Foi mal, gente! Morri! Nossa! Na hora que eu peguei e petrificar, aí eu me ferrei legal, velho. Bora! Cara, não sei se eu vou com o Lorde ou não. Fechei aqui. Cara, pensando sério... Eu vou pegar o Red pensando seriamente em fazer uma defesinha. Porém... Fazer um peito bruto, né, cara? Agora você faz um item, vocês vão ver. Se você saber, eu não sei de nada. Não consigo saber de nada. Nossa! É agora, meu Deus! Eu tô sentindo que é agora a play, velho. Oxê! Sai! Caraca! Mano, que filha da mãe, velho. Ih, garoto, salafraio. É isso, rapaziada. É isso. Acabei complicando ali. Meu petrificar saiu tudo errado. Mas é charme, velho. Vocês não podem esquecer que é charme, né? Monarchas do Império Monian não sabem nada sobre honestidade. Imortal, cara? Por que eu vou fazer imortal? Imortal é a gente que não se garante na vida. Eu só preciso de uma vida pra fazer merda. Relaxa. Se eu tivesse feito ele ficar ali, pelo menos tinha sido linda a play, tá? Mas, pelo menos... Que isso? Eu vou roubar. Eu vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Quem tá vivo? GG Easy. Achei fácil. Era bot? Era bot contra? Rapaziada, foi difícil, cara. O cara pegou o Mishitar pra me calteirar e aí ele me calteirou várias vezes e eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, eu juro. Mas tá bom, fi. Nem o Calter conseguiu me parar. Tá ok? Deixa eu dar o likezão aqui na galera, né? Tem que ser humilde e mandar uma carinha de brava pro Calter, velho. Aí, ó. Vai pegar o Calter aí ou seu salafraio? Pega meu Calter aí, vai.